Avon Comigo Como cuido da equipe pelo site Avon? É fácil! Na página inicial do site Avon Comigo, você encontra a sessão Equipe. Dentro dela fica a aba Revendedoras da Equipe. Aqui você consegue pesquisar revendedoras usando filtros de acordo com o status da revendedora, inativa e ativa, ou situação, como por exemplo, revendedoras sem pedido. Também é possível conferir se a revendedora tem débito ou se está bloqueada por devolução e ver o telefone e e-mail da revendedora para rapidamente entrar em contato. E para facilitar ainda mais o dia do fechamento da campanha, você pode combinar o uso de vários filtros e melhorar o resultado da equipe. Já na aba Consultar Pedido Equipe, você consegue ver todos os pedidos adicionados no site e o status de cada um. Aqui também é possível filtrar os pedidos por status e checar quem está com o pedido aberto com pendência. Mais uma ferramenta de apoio para o fechamento da campanha. Mas atenção! Todos os pedidos de revendedoras abertos, sem pendência, que estiverem no site e atingirem o valor mínimo de pedidos serão fechados e faturados automaticamente. Quando houver necessidade de digitar um pedido para alguém da equipe, é só abrir a aba Criar Pedido Equipe. Então selecione a revendedora pesquisando por número de registro ou nome. Confira os dados da revendedora. Agora preenche o pedido. Você pode copiar e colar os códigos do pedido no primeiro campo do formulário ou digitar os produtos necessários. O box Pedido mostrará as informações básicas do pedido. Dentro da seção Equipe, você também encontra a aba Relatórios. Aqui estão todos os relatórios da equipe, como relatório de finanças, modelos comerciais, incentivos e mais. Na página inicial do site Avon Comigo, há outra novidade. O botão Ver Site Revendedora. Clicando nele, você consegue ver o site Avon Comigo como se fosse a revendedora. É só buscar o nome da revendedora ou o número de registro. Dentro da página da revendedora, é possível conferir e alterar pedidos e até ajudá-la a gerar segunda via do boleto. E aí, pronta para cuidar da equipe? Então, vem comigo!